350 cavalos, muito bom. Alimente esses cavalos, Zeri. Agora! Atenção! Harry Dominion. Meu nome é Emmanuel McGuinness da Nova Esclota-Niar. Devo pedir que me acompanhe. Só queria devolver o dinheiro do Sr. Lincoln. O senhor devolve o dinheiro com o cano de uma espingarda? É o seu ponto de vista. Acho que teremos muitas coisas para discutir. Iremos no seu carro ou no meu? Talvez seja melhor ir no meu. Bom dia, meu anjo. Estou me devendo um chofer. Bom serviço, Amos. Muito obrigado. Achei seu senso de oportunidade espetacular. Vocês estão bem? Uhum. Querem uma carona para a cidade? Uhum. Uhum. Nani, foi a coisa mais bonita que você já fez por mim. Bom, antes tarde do que nunca. Obrigada. Mas é um pai fora do comum. Você está pensando em que? Está pensando em que? Uhum. Que vamos nos casar? Pensou bem. Ah, mas eu não queria ser igual a todo mundo. É que eu amo você de verdade. Você me ama assim também? Uhum. Viver em pecado é crime? Não aprovado. Por quem? Neste caso, por mim.